Lê no Estreque, saudade de você, rapaz. Tudo bom com você? Você está diferente, não sei. Trocou o óculos? Alguma coisa está diferente de você? Também. Eu troquei o óculos. É, mas eu vi... O meu também eu troquei. Trocou? Ah. É porque eu... Assim, ó. Eu sou advogado, mas sou limpinho, né? Está entendendo? Talvez essa é a diferença, que eu esteja limpinho, tomei banho há pouco. Não entendi, mas eu vou... Mas, gente, não. Antigamente se dizia, eu sou pobre, mas sou limpinho, né? Então se dizia... Então, eu sou advogado, mas sou limpinho. Está bom. Está aí o Lê no Estreque. Que loucura que aconteceu nos Estados Unidos, rapaz. Aquela com uma bala na orelha do Donald Trump. Enfim, parece que é real, né? Parece que não foi forjado nada. Acho que sim. Agora, é impressionante, é que a guarda, os que estavam cuidando, eram Recorreco, Bolão, Azeitona e Arrelia. Ali. Cuidando do Trump. Bonitinho. Cuidaram bem, né? É, exato. Eles apontavam. Olha, tem o Sniper e o Recorreco. O quê? O quê? É Snake? Não. Cobra não tem aqui. Não, o cara dizia Snipe. Isso assim. Está protegido. Lênio, nós temos drones hoje. Como é que um moleque de 20 anos sobe no telhado de um lugar a 100 metros do Brasil? Assim como uma AR-15. Lênis Treque. Só louco. É um troço desse tamanho e ainda é o seguinte, parece que ele tinha o lugar onde botar em cima. Quer dizer, serviço completo, né? Agora, isso mostra que esses serviços de proteção, não sei se eram do FBI ou não, são muito proforme, né? Porque proforma, porque eles têm um certo protocolo, mas eles vão relaxando com o tempo. Porque o protocolo é examinar os prédios da frente. Isso é um protocolo antigo. Então, os drones, os drones, ele tem um drone, porque o drone, ele fica como um drone, ele fica... Quando você tem um evento desse, o drone fica varrendo 360 graus e você vê qualquer movimento. Só um imbecil que está olhando isso, que está fumando um cigarro ou dormindo, que não vê, por exemplo, que fosse assim, uma galinha subiu no telhado. É, uma galinha, um pombo, um pombo. Agora, era um cara com uma AR-15 e ficou apontando e as pessoas viram. Se as pessoas viram, como que Recorreco, Bolão, Azeitona e Arrelia não viram? O Arrelia, eu não lembro do Arrelia. Recorreco, Bolão, Azeitona, o Arrelia, isso era um dos trapalhões, não era? Como é que era isso aí? É, não, é que o Didi sempre dizia, quando ele via os outros três, né? E aí, ó, cheguei agora, estou aqui na frente do Recorreco, Bolão e Azeitona, que eram os três trapalhões, eram quatro, ele e mais três. E aí, de vez em quando, um dizia, e você é o Arrelia. Arrelia. Que é uma coisa bem antiga. Isso é bem antigo. E tem o Bozo também, né? Agora, isso, isso, o que é que você falou? Do Bozo? E tem o Bozo também, né? Porque Recorreco, Bolão, Azeitona, Arrelia e o Bozo, né? E o Bozo. Quer dizer, fechou. O Bozo era outro personagem desses. Outro programa. Outro programa, é outro canal. Você era muito, você é muito, você não é muito jovem para ter assistido o Bozo, Olen. Eu assisti o Bozo. Sim, mas a minha filha assistiu, né? Ah, então você assistia junto. Claro, evidente. Eu também assisti muita coisa junto com o meu filho. Agora, Lílio, os Estados Unidos, é cultural isso, né? Sempre tem um jovem revoltado, com uma arma na mão, que vai matar um monte de gente. E sempre tem também um velho amargurado que vai matar um monte de gente. É cultural, né? Isso aí é consagrado. Então, se você faz um evento nos Estados Unidos, em território americano, 70% de chance de aparecer um revoltado lá e querer matar todo mundo. Não é uma coisa assim? Disse alguém outro dia que eu ouvi aí, um cara famoso falou que a violência e as armas nos Estados Unidos são tão comuns e tão inseridas no cotidiano quanto a torta de maçã. Torta de maçã. É a teoria da torta de maçã. Olha o copão do Lênio, gente. Dá um close. Produção, dá um close no copo do Lênio. Que coisa maravilhosa. Que copo é esse, Lênio? Eu sei que você está tomando água, mas... É do Hard Rock Café. É do Hard Rock Café. Bonito. Imponente, imponente. Lênio! Aliás, esse eu trouxe dos States na mala. Podia ter comprado aqui, né? Podia ser. Você trouxe ilegalmente esse copo dos Estados Unidos ou é isso que você está falando? Não. Apenas comprei nos Estados Unidos. Podia ter comprado aqui. O copo está dentro da cota. Eu sei que está dentro da cota, Lênio. Vamos posar no Brasil aqui que quanto escândalo com a família bozista. Eu tinha... Eu nem sei o que perguntar para você. Eu vou fazer que nem o Abujamra aqui que falava assim, fale o que você quiser. Comece por onde você quiser. Assim, ó. Eu tinha uma expectativa muito maior. Quando anunciaram, pegaram uma hora e dez de gravação, eu pensei que era uma gravação pombástica, enfim. Ela, digamos assim, é muito barulho por pouca coisa. Eu não vou dizer muito barulho por nada, mas muito barulho por pouca coisa. E vou até dizer mais. Tudo está a indicar que o Bolsonaro sabia da gravação. Tanto que sabia que ele, que isso no fundo, o próprio Ramage guardou isso. Se fosse bem clandestino mesmo, sem a aquiescência do Bolsonaro, ele não teria guardado. Tanto por isso que você acha que uma reunião daquelas, se não fosse gravada, o Bolsonaro teria dito só algumas frases, algumas coisas desse tipo? É, parece que ele sabia que estava sendo gravado. Isso, isso, porque ninguém se incrimina basicamente ali. Ali o que existe é uma espécie de conspiração de várzea, sim, mas é uma conspiração. Mas conspiração no Brasil apenas aponta para alguma coisa, mas não é praticamente criminoso isso. Enfim, tem algumas revelações que apenas mostram o tipo de gente que nós estamos envolvidos. Agora, não há nenhuma relação. Veja que o próprio Bolsonaro diz, não quero influenciar não sei o quê. Por que ele diz isso? Cara, porque ele sabia que isso estava sendo gravado. Ele diria coisas e outra coisa. Eu queria saber, quando eles pararam a gravação, o que eles falaram fora da gravação. Fora da gravação. É, o que me interessa é saber o que eles falaram fora da gravação. Porque, veja, tudo isso que foi dito, tem algumas coisas que são fatos que aconteceram. Peraí, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta dentro da sua resposta. Você acha que essas gravações não são incriminadores? Muito pouco. Aqui no Rio Grande do Sul, eu chamaria isso de tosa de porco. Muito grito e pouca lã. Imagina pegar um porco e raspar o porco. Porco não tem nem pelo, tadinho. Por isso, muito grito. Ele vai gritar bastante, vai se sentir incomodado, vai dar coisa para tudo que é lado, etc. E vai sair só um pouquinho de lã. E, na verdade, porco não tem lã. Então, tem um pouco disso assim, aqui a gente fala isso. Eu acho que eu esperava muito mais de uma gravação desse tipo. Ô, Lênio, peraí, 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 peraí. Você não acha, deixa eu passar para a questão do Flávio Bolsonaro, todo mundo falando, o Ramagem e as advogadas entrando ali, dizendo assim, não. E o Ramagem falando, não, vai na Receita Federal que é melhor. Que isso é um problema? Tecnicamente, não é, infelizmente, a resposta é essa? É. Digamos assim, havia um... É como as pessoas se reunirem para assaltar um banco, né? Ah, sim, é aquela história, né? Falar pode falar, né? É, é diferente do golpe de Estado, porque o crime é de tentativa de golpe de Estado, etc, etc. Esse caso aí, não. Então, é um pouco diferente. Eu não li ainda tudo, e claro que eu não escutaria, porque é muito chato, a gravação é muito ruim. Eu não li tudo ainda, né? Nesse momento, até agora, onde eu li, estou falando em partes, e o que a mídia tem posto. Não vi nenhuma bomba, assim, no sentido de incriminação. Nada, o que que... Qual é o pecado dessa história? É ter sido feita uma reunião com o presidente, no gabinete, com Augusto Heleno, com essa gente toda. Mas, depois de tudo que já foi feito, qual é o crime exatamente disso? Talvez algumas acusações da advogada com relação à receita de que haveria uma organização criminosa, ela vai ter que mostrar como, em que sentido. Mas, com relação ao Ramage, ele mesmo não se incrimina. Quer dizer, o fato de falar com o cara... Eu vou fazer uma pergunta capciosa e maldosa. Se o Bolsonaro tivesse um prerrogativas, ele se safava, né? Fácil. Se ele... Se ele tivesse... Um grupo prerrogativas do lado dele. Ah, sim, sem dúvida, claro. Aliás, estavam tentando fazer, né? Não sei se conseguiram. É, eles não conseguiram, né? Claro, se ele tivesse um... Um grupo grande de mídia também, de apoio... Mas, veja que nós estamos, digamos, pensando no que está acontecendo, nós estamos mal e atrasados. Por que estamos mal? Porque ficamos esperando uma gravação, como se grande... E, de outro lado, quando a gente aposta muito numa gravação, Conte, desse tipo, dá a impressão que não tem outras provas em outros crimes e outras coisas, e que essa operação é tão importante. Eu não vejo, um, que essa operação seja tão importante. Dois, não fico satisfeito quando a mídia foca tudo num lugar, quando toda vez que você ilumina um lugar, você escurece outros lugares. Nós, eu quero... Todo tempo, ontem eu falei isso em outros dois veículos, eu disse, cuidado, não vamos esconder o 8 de janeiro, não vamos esconder a questão das joias, não vamos esconder a questão do cartão de vacinas e nem a própria questão da pandemia. Então, nesse momento, está se focando algo com relação a quê? Há uma investigação que diz respeito à participação da ABIN que é utilizada para monitorar pessoas. Isso, sim, é muito grave. Mas, mesmo assim, essa é uma questão que... Eu queria... Tem que fazer o elo de ligação, por exemplo, de uma ordem que o presidente dê para que a ABIN faça tais e tais coisas. Mas, até agora, na gravação, o que eu tenho visto são... Ó, hein, quem sabe, encontro com fulano... Eu tenho que ler o resto também, para saber o que acontece do minuto 40 em poucos... Ô, Lenio, o Alexandre de Moraes tirou o sigilo de várias coisas nesses últimas semanas aí. Tirou, por último, agora o sigilo desse áudio aí, que tem o Ramagem, o Bolsonaro e tudo mais. Antes, ele tinha tirado o sigilo, não lembro de qual documento, mas, em suma, o que eu quero te perguntar é o seguinte. A situação do Bolsonaro, ela não se agravou nessas últimas semanas? Foram documentos que todo mundo já sabia? É mais ou menos nessa linha que você analisa a situação nesse momento? Porque eu achei que o bolso... Que, assim, o círculo estava muito fechado para o Bolsonaro. Não, é... Bom, essa gravação aqui não tem nada a ver com o que aconteceu esses dias daquela do Selva. Isso, do Selva, exatamente. Isso é outra coisa. Nós estávamos falando sobre esse episódio da gravação de uma hora e dez. Agora... Que é daqueles... das joias, né? Isso. Vamos classificar a gravação Selva e a gravação Ramagem. A gravação Ramagem não acrescenta muito, eu acho. Agora, a gravação Selva, sim. Agora, sem ela, você não teria prova suficiente? Se você tirar a gravação Selva, não muda nada com as provas que já existem com relação ao problema das joias. Isto quer dizer o quê? Que esse processo já poderia estar andando, já poderia ter sido denunciado, etc. Nós estamos aqui num fenômeno de uma certa, digamos, que envolve o Cronos, o Deus Cronos. É o tempo. O tempo conspira contra o sistema. O tempo conspira a favor de Bolsonaro. E eu vou te dar elementos objetivos para te demonstrar isso. Há oito meses atrás, Sérgio Moro estava caçado, correto? Se dizia... Alguém tinha dúvida que Moro, com aquelas provas, tudo estaria caçado? O tempo, as contingências, o Brasil, que muitas vezes a gente faz análise esquecendo que nós estamos num país chamado Brasil, de tradição corporativista, patrimonialista, em que as elites sempre se acertam. Passaram-se oito meses, Sérgio Moro foi absolvido por unanimidade. Mudaram os fatos, mudaram as circunstâncias com o glam, com a densificação temporal. O tempo densificado. Isso é um dado objetivo posto. eu vou te dar este dado como um farol para fazer analogia com o caso Bolsonaro. Também um dado objetivo. Há oito, nove meses atrás, sete, oito, nove meses atrás, se dizia em que momento Bolsonaro poderia ser preso. porque havia elementos, etc., correto? Passaram-se nove, oito, sete meses e hoje é impossível falar em prisão de Bolsonaro. O que? Mudaram os fatos ou mudaram as circunstâncias densificados temporalmente. É, o tempo modifica, né? O tempo, naturalmente, ele vai envelhecendo, as denúncias vão envelhecendo, vão caindo no esquecimento, né? É isso um pouco, né? Isso, é isso, isso. E eu estou te dando dados objetivos. Claro. Um, Sérgio Moro está absolvido, portanto, está livre de tudo isso. Ninguém vai pegar Dallagnol, o tempo também ajudou ele. Bolsonaro, é um dado objetivo também que não tem condições dele ser preso hoje. Eu quero dizer que esses dados objetivos são muito importantes para uma análise que a gente faz, porque eles são fatos e fatos existem. Nietzsche dizia que não há fatos, só há interpretações de fatos, ao que Humberto Eco faz uma ironia dizendo ele mesmo, Nietzsche, era uma interpretação e digo eu, só existe interpretação, só existe interpretações porque existem fatos de algum modo. Então, nós temos dados objetivos e nós temos que prestar atenção nesses dados objetivos e a densificação do tempo para que nós não sejamos atropelados e depois, passados mais três, quatro, cinco meses, todos dirão, ó céus, ó céus, O que aconteceu? O que aconteceu? Algumas pessoas como eu e mais outros, enfim, estão avisando isso há dez meses, há nove meses, há oito meses, há sete meses, por exemplo, quantas vezes eu tenho perguntado onde está o fim da delação Xerazade? Delação do Mauro Cid. Do Mauro Cid. Isto tem que terminar, isto tem que terminar, isto é uma espécie de luto, assim, você tem que tem que dar por encerrado isso aí, cara, e ir para frente, o Brasil parece que numa eterna transição... Não, eles ficam... Ontem eu estava fazendo a minha reflexão epifânica, a madrugada que você conhece, e aí a gente diz coisas que a gente mal espera dizer, quando a gente está no improviso e tal, e, assim, parece que as autoridades estão sangrando o Bolsonaro, todo aquele sangue que não existiu na facada vem agora em forma de metáfora, eles vão sangrando, 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 agora, o cara sangra, 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 e daí? Não acontece nada também, também não morre, né? Azar. Acontece o seguinte, no fundo, o sistema está um pouco assim, quando o Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro que de Paulo, ele vai sangrando, mas sangra junto. Quem sangra junto? O sistema, o sistema, o estabelecimento, o Supremo, Procuradoria, Polícia Federal, sangra junto, não se dão conta que todos acabam se enfraquecendo, só que isto só beneficia Bolsonaro e outros, por exemplo, ninguém mais fala, cara, houve uma reunião, o Gustavo Conde, houve uma reunião no gabinete do presidente da república, confessado pelo ministro do exército, em que o presidente propôs um golpe, e o que aconteceu até agora sobre isso? É isso que eu quero dizer, que o tempo vai enfraquecendo tudo. O tempo vai, eu estou pensando naquelas formações no fundo do mar, ele vai cobrindo, vai cobrindo, aí você não vê mais um navio, de tanta... Isto! É rápido, é rápido o que acontece. É rápido, você já não enxerga mais a coisa, ela fica obnubilada, então... Agora, Lênio, deixa eu te perguntar sobre a ineligibilidade do Bolsonaro, que foi votada, que aparentemente foi dado um fim para isso. Agora, a gente sabe que no direito também não existe o fim, porque as pessoas vão recorrer e a defesa do Bolsonaro já está falando, inclusive já organizou um recorrer contra a ineligibilidade. Sobre esse aspecto, o que você enxerga? Foi bem feito? Agora pode ser desfeito? Como é que é? A ineligibilidade. se isso aí viesse a acontecer, meu amigo, aí você, aí de fato, você tem que entregar a chave, e pedir o dinheiro de volta do ingresso, porque aí o Brasil morre no final. Tem toda a história de que uma história que tem spoiler, a pergunta sempre se faz e o Brasil morre no final do filme? Aí, querido, o Brasil morreria no final do filme, aí você poderia pedir o seu ingresso de volta. Então, eu quero te dizer que juridicamente não tem sentido, agora de novo, o tempo, ele é o nome, o Heidegger dizia o tempo é o nome do ser, por isso que o livro dele chama Ser e Tempo, que você pode, inclusive, dizer... Como é que é em alemão mesmo, dar Zeit? Sein und Zeit. Sein und Zeit. Isto. Então, Sein, que é o ser, e o Zeit, por isso que eu falava Zeitgeist, que é o... Zeitgeist. O espírito do tempo. Então, o tempo, a passagem do tempo, veja, tem coisinhas assim, que tem que ser analisadas, digamos, dentro da história institucional. Veja, se o parlamento viesse, por exemplo, ter maioria, enfim, porque o parlamento tem um certo pudor e ele sabe dos limites, que o parlamento, se você contar, ele tem maioria para aprovar uma anistia para os golpistas e para devolver a elegibilidade ao Bolsonaro. Concorda que o parlamento tem... Aliás, esse parlamento, com certeza. Pois é. Então, mas por que o parlamento não faz? Porque o próprio parlamento tem, digamos assim, um ego, que é o sentido da realidade, né? Então, embora o id do parlamento esteja louco para fazer isso, id ego, super ego. Então, tem um ego que eu senti da realidade e tem um certo super ego que diz, olha, não dá para ir tão longe. Agora, o que eu quero te dizer, finalmente, é que se isso viesse a acontecer, e a minha afirmação é perigosa, não, digamos, é uma afirmação difícil de dizer, mas se se viesse a ser feito isso, seria muito difícil no Supremo, seria difícil o Supremo declarar inconstitucional, tá entendendo? Pelo clima e pelas relações de poder, é isso que eu quero te dizer. Então, o tempo, quando você fala, ah, a questão do Bolsonaro, passa mais sete, oito, nove meses, dez meses, eu vou voltar aos dados objetivos, Gustavo Conte. Há oito meses atrás, ninguém pensava que e acabou acontecendo. Então, daqui a dez meses, vamos conversar, e quem sabe, e aí, de repente, está lá na mesa da Câmara dos Deputados, ou alguma coisa assim, uma anistia. E a anistia, uma vez aprovada, vai para o colo do Supremo Tribunal. Você acha que o Supremo, eu não tenho a resposta, atenção, eu estou dizendo, a pergunta é, o Supremo tem gás institucional para bancar o jogo e dizer isto não pode? Não, e o pior de tudo, perfeito, perfeito, o mais perturbador é que esse pedido de reversão da ineligibilidade está sendo feito já pela defesa do Bolsonaro ao próprio TSE e ao próprio Supremo. Que está mudando a composição, é tempo. Isso, porque aquele o Mendonça vai assumir a presidência do TSE daqui a pouco. Então, veja que quando eu estou, quando eu falo de tempo, eu estou falando as contingências que acontecem dentro do tempo. Muda aqui, muda ali. Agora, deixa eu fazer, eu vou ler um comentário aqui e fazer uma pergunta de um milhão de yuans para você. Você sabe que dólar agora não vale mais porcaria nenhuma? Isso. A gente tem que falar com a moeda chinesa, que é a grande referência civilizatória, pelo menos, que sobrou nesse mundo aqui. Lynn Brown está dizendo o seguinte, ao meu ver, a comparação da situação política e não jurídica de Moro, de Bozo são diferentes e mais sangrar pode ser pior que a morte. É a política sendo exercida pelo caminho. Bom, a partir daí, a partir do sistema e da metáfora do sangramento que a gente... Tá bonito o programa hoje, hein, gente? Por favor, hein? Aula magna aqui do Lennon Streck. A pergunta que eu quero te fazer, obrigado, Lynn Brown, pelo comentário, é curioso que o Bolsonaro seja, aspas, defendido pelo sistema porque ele não é da elite, né? Ele é uma figura execrável também, assim, pela própria elite. Por que se dá isso, né? Quer dizer, ele poderia muito bem ser jogado no lixo por todo mundo, não ia fazer muita diferença, mas não, ele está sendo mantido ali. Para quê? Para que ele está sendo mantido? Por que ele está sendo mantido? Porque ele é o ante, né? Ele é o ante. Ele é o ante. Ele é o ante. E isso é um dado importante num país como o nosso, né? É preciso manter o ante. É. É preciso manter o ante. O Temer diria isso, né? É preciso manter o ante. É, então, as pessoas... Primeiro, o Bolsonaro é um produto, né? O bolsonarismo é um produto da Lava Jato e do outsider, né? Porque o outsider, esse fenômeno do outsider faz com que, por exemplo, o Gilson da Federal, que eu uso como metáfora aqui, uma alegoria, saia, digamos, de um lugar comum, que é, sei lá, a Polícia Federal, e seja alçado a deputado federal. Aí você vê outras pessoas, Joyce, a Hasselman, pessoas que não se elegeriam, porque tem toda uma questão. A democracia, ela avança, ela tem... Ela tem... Não tem saltos, assim. Então, uma pessoa não sai do nada a não ser por esse novo mundo da rede social que coloca o outsider como aquele que, exatamente por ser outsider, ele diz que está tudo mal, mas ele é do bem, ou seja, a política é ruim, mas eu sou a solução. Então, esse outsider é um produto do moralismo da Lava Jato. Aí faz com que pessoas medíocres que não se elegeriam a inspetor do seu quarteirão, eles são alçados a representantes do povo. Meu amigo, isso é um fenômeno que tem que ser levado em conta, por exemplo, quando a gente analisa o que é o parlamento hoje e o que é a posição política desse parlamento, por exemplo, que mantém o Bolsonaro, por exemplo. que é parcela do parlamento, é bolsonarista, ou ser não bolsonarista, mas ele plerta nesse imaginário, porque é uma ideia, essa ideia, por exemplo, que tem, que reúne todos os segmentos, desde da bancada rural até a bancada da bala, toda essa gente, toda a questão do antiaborto, aí vem os evangélicos, etc., isso é uma ideologia, o que que a gente talvez tenha errado? A gente talvez tenha errado que a gente não está mais lidando com os conceitos que explicavam essas coisas, a ideologia é um conceito que a gente deixou de lado, eu não sei o que aconteceu que as pessoas não usam mais os conceitos, não existe mundo se você não explica o mundo, mundo sem explicação não é mundo, então, nós temos primeiro compreender o mundo para poder mudá-lo, enfim, temos que compreendê-lo, e a gente não está compreendendo o direito disso. você está falando da crise da linguagem, da crise de cognição que nós estamos passando aqui. Exatamente, exato, querido, é isso. Meu querido Lênio, eu recebendo o João Mourinho aqui para fazer a nossa... Abraço, João. Abraço, Lênio. eu quero te agradecer muito, achei você, assim, mais contido hoje do que em outros dias, Lênio. Não, isso é o... Mas assim, é sempre... É a conjuntura, é a conjuntura, meu querido, é cada dia você recebe essa transição que não termina no Brasil, eu não sei explicar, eu sempre, eu como alguém que lida com o hermenêutico e tudo isso, às vezes a gente diz, eu não tenho palavras para dizer, e de fato, às vezes, a gente não tem palavras mesmo, eu não tenho palavras para dizer, por exemplo, porque é que esse tempo todo a coisa vai indo e nós não conseguimos colocar um ponto aqui, por exemplo, o Bolsonaro, agora que ele é indiciado, como que isso acontece e não termina e não faz uma delação de dez meses, isso vai produzindo e talvez seja o objetivo mesmo de que as pessoas cansem, né? Abraço. Abraço, meu querido, Lênis, goleiro, valeu, valeu. 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 Obrigado.